Desde a década de 90 é realizada a campanha de doação de sangue em Laguna De acordo com a assistente social do Emosc de Florianópolis a adesão da comunidade é cada vez maior e por isso a ação que acontecia somente uma vez na semana passou para dois dias Sempre com uma participação muito boa da comunidade essas campanhas elas são organizadas junto do Rotary com Secretaria de Saúde que ficam responsáveis por toda a parte da divulgação e ainda de nos dar apoio aqui no dia da doação propriamente dita Jorge aproveitou a folga para ir ao ônibus do Emosc Doador de sangue há sete anos ele acredita que pode, com um simples gesto, ajudar muitas pessoas Se o meu sangue é bom e eu posso doar posso ajudar alguém, por que não? É isso, esse é o intuito de ajudar alguém que tem necessidade a gente vê a dificuldade que se tem de doadores e eu não sei o porquê, se tu é saudável e pode doar, por que não? Priscila está doando sangue pela primeira vez com a vinda do atendimento móvel do Emosc em Laguna ela acredita que ficou mais fácil participar da campanha Teve oportunidade deles virem até aqui e a gente pensou fazer uma boa ação, assim, ajudar e que está disponível, né? Bem mais fácil quando eles vêm até a gente Nos dois dias de campanha foram cerca de 200 doadores A responsável pelo ônibus do Emosc destaca a necessidade de mais doações Ela ressalta que é fundamental a participação mais efetiva da sociedade Tem pessoas que só sobrevivem graças a uma transfusão de sangue Tem as cirurgias, tem as hemorragias tem as pessoas que têm determinados tipos de doença que durante anos tomam quinzenalmente bolsas de sangue, né? Então, o gesto de doar sangue é fundamental para a sobrevivência e para a melhora de qualidade de vida de uma grande parte da nossa população